Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. Para executar o meu trabalho aí, para fazer o trabalho da lixadeira cinta, eu fiz esse rascunho aí. Imaginando como é que vai ser isso aí. Só como esse material é um material que a gente está sempre buscando no ferro velho, né? Precisa a gente também achar um material que dê para fazer uma peça do jeitinho que você sonha em fazer a peça ali. Mas fazendo o desenho você já tem uma garantia que pode sair bonita a peça depois de pronto. A ideia, por exemplo, aqui é fazer uma... Uma lixadeira cinta. Usando esse esmeril, ele vai trabalhar mais ou menos nessa condição aqui, ó. A ideia desse esmeril é trabalhar nessa condição aqui. Essa outra chapa que eu já cortei, eu vou soldar ela aqui, nessa condição aqui, ó. E essa aqui, vou estar soldando ela aqui, ó. Fazendo o encaixe. Fazendo o encaixe nela para estar soldando nessa condição aqui. Então a ideia aqui é fazer uma lixadeira cinta, a partir desses esmeril aqui. E aí sempre que eu for dar uma sequência no projeto, a gente vai mostrando aí. E aí E aí Um cara, um boleiro. Vamos lá. J.M. Arte na Garagem. Né, Bigode? Exatamente. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like e nos ajuda lá, viu? J.M. Arte na Garagem. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like. Nos ajuda lá, viu? Aqui eu estou fazendo já, soldando essa base aqui já da peça. Já tem uma parte que eu estou soldado antes. Estou soldando outra parte da chapa aqui. E eu acredito que vai ficar bem resistente essa peça aqui. Vai ficar muito bacana, viu? A solda ficou bonitinha. O eletrolinho está derretendo porque está igual a manteiga, viu? E aí E aí E aí E aí E aí A rondando não deu certo para encaixar aqui nessa parte do esmeril, né? Eu estou tentando aqui agora Achei esse tecnil aqui Estou fazendo esse rebaixo nele aqui, né? Rebaixei 30 milímetros nele aqui E vou estar tendo Como o buraco dele é um pouco mais largo Vou estar tentando Encaixar um pino de metal no buraco dele aqui Mais largo que um pouquinho Então esse serviço está sendo Executado para eu tentar fazer uma rondana Do meu esmeril Da minha elixade de cinza Para encaixar nessa parte aqui, ó Que sai do Esmeril Aqui, né? Ó, meu esmeril aí com a Minha elixade de cinto está Se pegando forma, né? Aqui embaixo eu parafusei o pé dele aqui na parte de baixo Dá para vocês verem o parafusinho, ó Parafusei também do outro lado ali também Coloquei os parafusos também na chapa Aqui, nessa chapa lateral aqui Né? Já montei a rondaninha no Do esmeril aí Dá para vocês terem noção mais ou menos Como é que está a situação da Da peça aí Né? Eu estou com essa outra peça aqui também, ó Vou ficar fixando ela também ali, né? Nessa posição, essa peça aqui Isso aqui vai trabalhar Vou fazer aqui o O regulador de lixa, né? Eu tenho essa outra peça aqui Que é um amortecedorzinho Vou estar usando ele também ali na Na ferramenta ali para Para estar fazendo a pressão da lixa, né? Tem mais os matérias aqui Essa rondana Tomei na decisão de Decidi usar Ou essa rondana de alumínio Que é essa que está aqui Ou essa de Tecnil Eu vou ver qual que eu vou usar aí Qual vai ser melhor para mim Está fazendo o meu trabalho aí Essa Tecnil Onde está essa marcação dela aqui Eu vou ter que abrir isso aqui, ó Deixar ela menorzinha Ela é muito largona assim Ela pode até dar boa velocidade na lixa Mas o motor perde torque, né? Perde o... O motor fica menos força Quando ela é muito larga aqui, né? Então Eu vou ter que estar fazendo um... Reduzindo ela Como ela era mais... O buraco dessa... Essa peça já é uma peça existente Esse buraco aqui era mais largo Diâmetro do furo é mais largo Então eu precisava de um furo De meia polegada Eu tive que... Colocar essa bucha aqui E abrir essa furação no meio aqui Para poder ela dar certo Com o esmeril lá Mas é assim, ó Está começando a pegar a forma Minha peça aí Peça chique Olha, essa peça presa aí Para ser parecendo um queijo Na realidade é uma peça Tecnew, né? Então o que eu fiz? Fiz uma marcação nela aí Vocês estão vendo a marcação aí Eu vou ter que tirar esse sapato Do central aí Para me usar no meu... A minha leixadeira de cinta lá Só que é muito dura Para eu comer toda essa parte dela Porque ela é muito grossa, né? Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo esse trabalhinho aqui, ó É... Usando a... A broca, né? Para ir furando Furo por furo Para poder abrir ela Depois eu consigo Com muito cuidado ali Fazer um torneamento Nessa peça depois Vocês veem que dá um pouquinho De trabalho, né? É... É um trabalho De bastante paciência, né? Então... Eu vou pegar essa peça aqui, ó Agora o que que eu faço com isso aqui? Eu vou simplesmente fazendo um torneamento aqui ó, usando essa ferramenta aqui, tá vendo? Agora o que eu faço com essa ferramenta aqui ó, agora eu vou conectar aqui ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão ver para frente aí que ele vai estar um pouquinho diferente do que está aí. Próximo da ferragem. Eu tive que dar uma ajustada na parte de cima para conseguir mandar acertar essa lixo no rolo de baixo. Para vocês perceberem que tem ali uma parte branca do rolo sobrando. Está aí rodando. Não escapar, não escapar, não escapar. Está rodando a bichinha aí, mas eu tive que acertar isso aí para poder deixar ela mais, fazer um alinhamento, deixar o alinhamento melhor. Mas como é a primeira peça que eu estou fazendo aí, acredito que está ficando boa. Vamos lá. 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 no canal deixa o seu like lá nos ajuda lá viu e não vai custar nada para vocês eu tenho certeza Deus vai continuar abençando vocês cada vez mais e aqui eu já tô pensando aqui no caso de fazer o fazer o pezinho que que vai segurar que vai ser o pezinho que vai segurar a chapa onde a gente vai fazer alguma peça algum trabalho assim que precisa de um apoio então essa peça de galvanizada também eu tive que fazer esse reposto nela né fazer uma furação para poder conseguir trabalhar com ela 90 graus e virar o grau para uns 45 também conseguir trabalhar essa peça tá bem bem ficou bem rígido ficou boa essa percebeu Obrigado. 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 Não vou dar uma vena. Isso aqui, mas... Eu vou ter que tirar uma. Obrigado. Obrigado. J.M. Arte na garagem. Se inscreva no canal e deixe seu like, viu? J.M. Arte na garagem. J.M. Arte na garagem. Gur이없. J.M. Arte na garagem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então ela ficou móvel a mesa para mexer. Ficou a mesa prática, né? A troca de lixa também ficou ótima para trocar a lixa também. Empurra ali a pressão e pega uma outra folha de lixa ali. Aqui no caso ali. A regulagem aí eu tive que... Essa peça que vocês estão vendo aí eu tive que mudar, né? Fiz uma... Coloquei um parafuso mais grosso. Fiz o rosco direto na peça. Ficou boa assim para fazer o ajuste da lixa lá. Olha lá. Ajusta legalzinho ali a lixa para não deixar ela saindo de um lado para o outro. Ficou ótimo o trabalho. Eu gostei da... Do trabalho final aí. Depois de pitadinha, tudo arrumadinha. Então essa máquina você pode... Deitar do jeito que eu deitei aqui para trabalhar, viu? E ela dá essa condição também. Vou trabalhar com ela deitada aqui, ó. Nessa condição. E... Se quiser pode... Virá-lo. Vou trabalhar com ela nessa condição. E deitando também ela aqui, assim. Trabalhar com ela deitada. Essa peça pode ser removida daqui também, viu? Pode remover essa peça. Está removendo a peça do lugar. Então ela pode trabalhar em pé. E deitada. Nessa condição aqui ela está deitada. Vocês estão vendo que ela está deitada. E se eu pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Ela está pronta para trabalhar em pé. Certinho? Ok? Tá pronta para trabalhar em pé. Ok? 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 Abertura